O Cordeiro O Cordeiro venceu E eu o seguirei Até os confins dessa terra E eu o seguirei O Cordeiro venceu E eu o seguirei Até os confins dessa terra E eu o seguirei Jesus é signo De toda tribo e nação É para a Tua glória Que todos sejam salvos O Cordeiro venceu E eu o seguirei Até os confins dessa terra E eu o seguirei Jesus é signo De toda tribo e nação É para a Tua glória Que todos sejam salvos Jesus é signo De toda tribo e nação É para a Tua glória É para a Tua glória Que todos sejam salvos É Jesus A colheita está pronta A colheita está pronta Temos que ir Não vamos parar Até que o mundo Saiba Poder em Teu sangue Para as almas salvar A colheita está pronta Não temos vergonha A colheita está pronta Temos que ir Não vamos parar Até que o mundo Saiba Poder em Teu sangue Para as almas salvar Não temos vergonha A colheita está pronta A colheita está pronta Temos que ir Não vamos parar Até que o mundo Saiba Poder em Teu sangue Para as almas salvar Não temos vergonha A colheita A colheita está pronta Temos que ir Não vamos parar Até que o mundo Saiba Poder em Teu sangue Para as almas salvar Não temos vergonha Não temos vergonha Não temos vergonha Do Evangelho Não temos vergonha Não temos vergonha Jesus é signo De toda tribo e nação É para Tua glória Que todos sejam salvos Jesus é signo De toda tribo e nação É para Tua glória Que todos sejam salvos Não temos vergonha do Evangelho Não temos vergonha do Evangelho Não temos vergonha do Evangelho